Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo de conselho de tarô. Se você gosta de assuntos como astrologia, tarô e aquelas diquinhas mágicas, esse é o teu lugar. Então já se inscreve no canal, tá? Passamos carnaval, primeira semana aí da energia da quaresma. Vamos ver o que o tarô tem pra gente? Então se concentra, vai lá e escolhe a tua carta. Se você escolheu a carta de número 1, nós temos a roda da fortuna, que quer dizer que as coisas vão começar a se movimentar na tua vida, mudanças à frente nessa semana. E essa questão da mudança pode gerar um certo desconforto em muitas pessoas que não sabem muito bem como lidar com esse fluxo da vida. O que isso significa? Se você tá no alto, a tendência é que as coisas comecem a decair, então é importante que você já se organize para passar por esse processo. Se você tá num momento lá embaixo na tua vida, as coisas começam a fazer o movimento de guinada. Também pra quem tá no movimento de platô, a coisa vai começar a sacudir por aí. E o mais importante que essa carta vem trazer pra gente é aprender a lidar com os fluxos, porque eles existem, eles são necessários e você vai passar por eles inevitavelmente. Então como que você lida com a questão controle? Lembrando que a gente não tem controle de nada, então você precisa se adaptar. Saiba administrar as mudanças das oscilações da roda da fortuna. Se você escolheu a carta de número 2, nós temos um 9 de ouros. Prepara o teu cestinho que é a hora de receber a tua colheita. Mas vem cá, o que tu plantou até aqui? Esse é o X da questão, não é mesmo? Afinal de contas, se você plantou melancia, vai colher melancia. Se você plantou moranguinho, vai colher moranguinho. Não adianta querer colher aquilo que tu não plantou, certo? Essa carta então, além de falar desse retorno, dessa colheita, desse processo de prosperidade, por que não dizer, ele vem falar sobre maturidade. Por quê? A gente precisa aprender a lidar com o efeito das nossas ações. Então saiba olhar para a tua plantação agora, para toda essa colheita que vier nesse momento e saber identificar com maturidade, com seriedade, pegando isso para a tua responsabilidade do que você fez, que trouxe os frutos que você queria, que você esperava e aquilo que não veio de acordo com a tua expectativa. Não culpe o processo. Olhe para a sua responsabilidade diante do efeito, para que você possa, inclusive, fazer diferente daqui por diante. Se a tua colheita for farta, não esqueça de celebrar. Esse é um bom momento da gente pesar as questões de deixar subir a cabeça ou então ficar se culpabilizando por aquilo que não entrou na expectativa. Atenção! Se você escolheu a carta de número 3, essa é aquela carta da pessoa que fica esperando passar o carnaval para começar o ano, né? Então essa semana é a hora de botar os pezinhos no chão e começar a olhar para as coisas pequenas, porém muito importantes. Está na hora de você olhar para as tuas metas, para os teus objetivos, mas de uma forma um pouco mais intimista. Para aquele passo, um de cada vez, sabe? Parar de olhar o topo da escada e olhar o primeiro degrau que você tem que colocar o teu pé. Então é exatamente isso que essa rainha de ouros vem falar com você. Vamos olhar para a alimentação? Vamos olhar para a saúde? Vamos olhar para os exercícios físicos? Para essas coisas do lar mesmo e do teu cotidiano, como que isso está alinhado? Essa é uma carta que fala de estruturação de uma forma muito íntima. Afinal de contas, a gente não vai muito longe se a gente não estiver com as bases muito firmes. A rainha de ouros vem falar para a gente que as pequenas coisas importam, que elas são fundamentais, extremamente importantes. Aquelas coisas que nos nutrem, aquelas coisas que tocam o nosso coração e que alimentam o nosso corpo físico também, não somente os nossos ideais, para que a gente tenha força suficiente para alcançar os nossos objetivos. O ano já começou, tá bom? E aí, como foi esse conselho do Tarô para ti? Deixa aqui nos comentários, que eu adoro saber como é que reverbera tudo isso para vocês. Mas se você precisar de uma orientação mais direcionada para o teu caso, é só acessar esse link na descrição do vídeo, que a gente marca o teu atendimento. De repente, uma limpeza energética aí, né? Afinal de contas, quaresma, não é mesmo, minha gente? Precisamos reforçar as proteções e as energias. Deixa o teu like nesse vídeo, que ajuda bastante a impulsionar esse conteúdo que eu faço de todo o coração para vocês. E me segue lá no Instagram também, arroba dani__brucheza, que vocês têm vários outros tipos de conteúdo por lá também. Mas por hoje é só. Eu espero que vocês tenham uma semana muito incrível, muito abençoada. E a gente se vê na próxima. Um beijo da bruxa e até lá. Música Música Música